Enquanto isso, puxar uma mensagem que eu vi que o cara perguntou lá atrás, falou aqui Galera, uma ajuda, por favor, vou comprar agora Helios Neo ou Legion Slim 5i? A mesma placa de vídeo? Cara, eu acredito que sim Ó, Legion Slim 5i, se você quiser a portabilidade, porque mano, a gente descobriu que ele é fino A gente não imaginava que a versão do Neo também Muito mais fino Tipo assim, não é metade, mas a impressão que dá é que é metade, tipo, pegando Não é, mas parece que é, porque é muito fino Então, o Legion Slim, a gente achou que, tipo, ah, esse Legion Slim tá muito caro e tal Então, eu acho que ele tem seus pontos, tá? Principalmente, eu acho que construção é um ponto que o Legion Slim vai ganhar dos concorrentes Mas de performance, o Helios Neo tem um i7-3700HX em VGH A gente não testou ainda o Slim, né? A gente não sabe, talvez ele tenha um suquinho ali padrão da Lenovo Talvez, mas de processador já dá pra falar que o Helios tá melhor Mas os dois parecem ser excelentes nos books O Legion Slim também vai ter os recursos, né? Que a gente espera O Advanced e tal E talvez o Legion Slim tem uma tela Quad HD também como vantagem, né? Vantagem? Ah, vantagem porque na hora de jogar você bota em Full HD as coisas Ou usa o Quad HD com DLSS lá embaixo E na hora de assistir em vídeo e tal, você vai ver o Quad HD, entendeu? Pode ser, por mais que a tela do Helios tenha mais brilho É, a tela do Helios tem... 50 minutos a mais É, por que tá coisa, né? Mas tá aí, são dois excelentes notebooks, viu, Daniel? Eu gosto muito do Helios Neo Mas eu vou te falar que eu fiquei surpreso com o Legion Slim 5i, cara Eu não esperava que eu... Eu já comprei falando... Eu falei... Eu comprei Que a gente falou, mano, vamos comprar pra já falar que tipo Ah, se vale ou não vale a pena A gente achou que não valeria, né? Mas quando a gente pegou, a gente falou, mano, ok Acho que eu entendi porque ele é um pouco mais caro Ele tem o lugar dele Acho que ele tem o lugarzinho dele, tá? É pra maioria? Não, porque ele custa mais caro Mas talvez ele seja o mais próximo de bater de frente contra o Helios Neo O Helios Neo, ele tava nadando sozinho A gente falava, mano, o Helios Neo é o melhor, não tem jeito, vai nele Com o Legion Slim 5i, eu te falo que ok Se você quer uma construção um pouquinho melhor Talvez se você quer uma resolução um pouquinho maior também pra ver vídeo Não pra jogar, né? Porque uma 40 e 50 não vai tancar tão bem o quad HD Talvez o Legion Slim 5i faça sentido Bom, bom E até quando eu falo ali, ó Ele por ser mais fino, não esquentaria mais? Então, aí vamos testar, né? Aí é um ponto a se testar A gente vai testar ainda Bom, esse aqui que eu tô usando também é um Slim Mas esse Slim não é Slim Esse Slim não é Slim Não é Slim E ó, pessoal Passando aqui pra avisar Que nós temos o nosso site de promoções O bentipromos.com Onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir Fechou? Então, eu acho que você vai olhar com o quadro Eu serei também Obrigado.